Música Noite de sábado está sendo apresentado no plantão central aqui na cidade de Bacabal um homem identificado popularmente como Nego da Rua do Sol O Nego tentou curtir com a Nanda ao certo que não deu muito bem essa situação e o Nego foi apresentado no plantão central, segundo informações, porque estava badernando ali no bairro da Esperança A equipe do Sargento Marques e Sargento Arimatea apresentou o mesmo no plantão central Segundo informações, ele ainda acabou sendo agredido por dois indivíduos que estavam passando na hora Taca para 10 jumentos, o Nego levou e foi parar na delegacia Ele ainda tentou disfarçar, tentou dizer a situação, mas ao certo que é uma paixão antiga que não deu futuro para o Nego e agora ele se encontra a cargo do delegado plantonista desse final de semana A gente vai conversar com o Nego nesse momento, assim como também a autoridade policial do caso A gente vai tentar conversar com ele O que tem a dizer e o que foi que aconteceu aí? Ah, não tem a dizer nada O que foi que aconteceu aí? Ah, não sei o que aconteceu O que aconteceu aí? O que aconteceu aí? O que aconteceu aí? O que aconteceu aí ficou para trás E esse foi o meu preso por quê? Não é não, o seu preso na César tem algum motivo de eu ser preso, não é não Qual o motivo então? No seu motivo não tem mais Quem passou na César, seu vim preso aqui tem um motivo de eu ser preso, não é não Qual foi o motivo? O meu motivo, para mim ali não tem, uma mulher disse que eu era marido dela lá e... Você esfaqueou ela, foi? Não, nunca tive nada com ela Então tá aí, você acompanha nesse momento esse indivíduo que acabou sendo apresentado no plantão central Ele que está com ferimento no nariz, alega que a sua companheira teria entrado em atrito A gente vai tentar obter mais informações sobre esse caso A gente vai aqui adentrar, vou tentar conversar com ele O que aconteceu? O que foi? Aconteceu porque, não tem? A mulher apareceu na minha frente, nunca nem tinha, nem fiquei com ela, não tem? Aí ela tipo disse que... Eu tô todo relado, entendeu? Você agrediu ela, foi isso? Não agredi não, é dizendo que eu tinha filho com ela, nunca nem fiquei com a mulher, não tem? Ela bateu em você? O que foi me cortar? Você conhece ela? Eu conheço A do Bar da Esperança, mas nunca fiquei com ela, nunca de nada com ela Ela bateu em você? Foi? Não, foram dois malucos que botaram acima de mim, eu sei que minha moto sumiu, eu sei que... A última chave que ela pegou foi a da moto lá E quem é esses dois? Eu olhei um dois maluco, um maluco... Conhece eles? Não, nem se eu conhecesse eu não falava Foi eles que bateu? Não, nem se eu conhecesse eu não falava Foi eles que bateu em você? Não Onde foi o bairro lá? O bairro? O bairro? O bairro? Rapaz, eu não sei nem onde foi o bairro, eu sei o que aconteceu, ó moço, ó Estou cortado aqui, ó Quem foi ele que cortou? E eles que cortaram você, foi? Na certa foi, que eu não ando armado, entende? Se eu ando armado, na hora que eu sair armado, ele pode acreditar que eu vou atrás de uma... Vai ficar por isso? Não, eu vou atrás de alguma coisa E quem é que tá mandando recado pra eles? Eu botou uma arma na minha cintura, ó Quem é que tá mandando recado pra eles? Eu não mando recado não, agora que nem diz, não tem? Os agressores, você conhece alguma coisa? Ah não, eu conheço ninguém não Conheço o teu deles? Nenhum Nenhum E qual é o nome da mulher lá? A mulher também eu não conheço não, moço Eu sei que aconteceu Tu disse agora aí que conhecia ela, aconteceu a história direito Não, hoje que eu contava... Vai, conta a história direito, vai Olha tal de não, não Eu nunca nem curti com ela, nunca nem bebi, nem nada Tenho afim de mim desde cedo, né Nunca fui no DR botando maluco e tal Estava afim de ti e tu não queria? Não Estava afim de ti? Não, não vou dizer eu me gabar o negócio, sou galão, não sou galão não, não sei? Não é que nem diz, desde aquele tempo Aí botando... Aí não deu certo, aí ela disse que... Eu não quis, aí ela... Diz que tu agrediu ela e os caras te pegavam? Eu acredito, os caras botaram pra me pegar, dor rolar, foi bom dor Eu fiz outro lado, eu fiz outro, sei que minha cabeça ganha dói Eu tô todo muído de Itaca agora Eu tô todo muído não, eu tô com saúde não tem, tô com... Como é teu nome aí? Meu nome é nego, nego da água do sol Tá bom O Feliz Natal que eu mando, não tem? É que ela me dá o jeito da minha moto, não tem? Ou então... Eu não falo mais nada Nego, é uma paixão antiga já, né? Hã? É uma paixão... Nada, nunca curti com essa, nunca nem... Nunca nem transei, nada foi Desejo Feliz Natal pra ela? Que pô, desejo Feliz Natal, levou, foi minha moto, me deixou, foi de pé, me deixou, foi na cadeia já Esse elemento aí, foi conhecido por nego, entendeu? Manoel, na rua do sol, ali na Barra da Esperança O Copom ligou pra nós, a guarnição, eu e o Sargento Arimaté Tinha um alimento lá, bastante agressivo, lá na sua residência, entendeu? Que tinha até colocado a sua janitora pra fora de casa Aí averiguão lá, falamos com a vítima, entendeu? Ela tava na casa da vizinha, escondida Aí ela falou, realmente, que o rapaz chegou bastante agressivo lá E ela saiu pra fora de casa, com medo de ser agredida pelo seu filho E que o mesmo tinha quebrado vários pertences dentro da sua casa Lá, cadeira, televisão, ventilador Ele já tem passagem, Sargento? Tem, ela respondeu a homicídio em 2017 Lá, rodando no mesmo bairro dele lá, ele matou o cabalá de faca lá, entendeu? Foi preso, tá respondendo em liberdade aí Ele já é conhecido das páginas policiais? É, já é conhecido já Ele já foi preso por homicídio, entendeu? Sargento, aqui na delegacia ele tava bastante alterado Lá no local, ele deu trabalho pra guarnição? Não, não, não resistiu não Mas parece que ele teve uma briga aí no Caipirinha No Caipirinha, um momento antes Aí parece que furtaram a moto dele lá Também tinha uma mulher lá que agrediu ele Junto com o pessoal dela lá, agrediu ele lá Pois é que ele tava bastante machucado, arranhado, entendeu? Quando ele viu a guarnição, ele não reagiu? Não, não reagiu não Eu tava muito doidão lá, muito doidão Não teve tempo de reagir não Não, então...